E agora sim, tá todo mundo preparado? Então vamos lá! Vamos ver o primeiro videoclipe da galera de Disney High School Musical, a seleção! Nossa, eu tô muito emocionado, gente! Aumenta o som de Jay! Vamos lá! O verão chegou, vamos aproveitar! Ficar de boa, sorrir a tua, só cuidar de namorar! Vejo o sol brilhando, quero abrir meu coração! Vem pra ficar, não posso evitar um romance neste verão! Todo mundo agora deixa tudo bem suar! Eu quero ouvir vocês dizendo sem cansar! O verão é o verão, são nossas férias! E tempo em respiração, é tempo de ajudar! E tempo em respiração, sem coisa séria! E tempo em respiração, sem coisa séria! Não tenho não recuperação, tô livre para gastar! São as férias dessas matérias, que a festa não pode parar! Temos o que dizer, até vai ser! Vamos ter saudades de vocês! Que fiquem todos bem! Você também! Até a próxima vez! Todo mundo agora deixa tudo bem suar! Eu quero ouvir vocês dizendo sem cansar! E tempo em respiração, são nossas férias! E tempo em respiração, é tempo de ajudar! E tempo em respiração, sem coisa séria! E tempo em respiração, sem coisa séria! E tempo em respiração, sem forma de ajudar! Sem horário para levantar! Curtindo a vida, é o natural! E pra quem fica, só falta dizer um tchau! Libera geral!